Olá meus amores e minhas amoras, tudo bom? Gente, eu sempre disse pra vocês que dica boa, dica compartilhada E nessa quarta-feira eu quero trazer pra vocês uma dica muito legal De um produto baratinho que eu achei, que eu nem tô acreditando Mas antes de tudo, vocês se inscrevam aqui no canal pra me ajudar na divulgação do vídeo Já deixa o seu like aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa dica Bom, gente, eu descobri um creme depilatório de bulso muito incrível E super baratinho Eu paguei somente R$12,30 e o creme depilatório é esse daqui da Depilbella Gente, eu não sei se vocês conhecem essa marca, mas é uma marca muito baratinha de creme depilatório Ó, já testei da VIT, da Depilho, que são marcas assim topíssimas Mas não deu certo desses de bulso Eu usava um da Avon, mas achava ele um pouquinho mais caro E também o problema da Avon é que a gente tem que encomendar E depois tem que esperar chegar e eu precisava dele urgente Gente, o meu da Avon sumiu aqui em casa, que eu não sei porquê Então eu resolvi testar esse baratinho aqui da Depilbella E eu me surpreendi real Gente, eu sempre falo pra vocês Não é tudo que é caro que é bom Às vezes a gente consegue encontrar um produtinho baratinho que seja incrível Mas a gente fica com medo de comprar E eu sou dessa Só comprei esse daqui como provisório até achar o meu da Avon aqui em casa Mas agora eu não quero saber do creme mais da Avon Quero só saber desse aqui da Depilbella Porque eu simplesmente me apaixonei Ele é um creme com aloe vera Serve pra peles normais e secas Extrato 100% natural Promete ser prático, rápido e indolor Ele fala aqui na embalagem dele, olha Que ele tá com uma nova fórmula Tá vendo? Vê se dá pra vocês lerem Uma nova fórmula Não sei se a fórmula antiga era ruim Mas eu testei essa daqui, gente E ela é apaixonante Não tem aquele cheiro Sabe aquele cheiro forte de creme depilatório? Ele é mais suave Tem o cheiro, né gente? Lógico Mas é um cheiro mais suave E eu só paguei R$12,30 Por isso que eu tô chocada Não acredito Vocês encontram esse creme depilatório em farmácia E ele fala pra ser aplicado no buço Tá vendo? Aplica em todo o buço E deixa reagir no máximo 10 minutos Eu sempre deixo 10 minutos, gente Mas se vocês quiserem Vocês podem deixar menos tempo E a dica que eu quero dar pra vocês hoje É porque às vezes a gente não consegue tirar Todos os pelos do buço Porque a gente não sabe como retirar E eu aprendi um jeito que tira tudinho E esse creme aqui me ajudou muito pra isso Eu aplico o creme aqui no buço E na hora de eu retirar Eu utilizo um algodão em disco Tá vendo? Esse algodão em disco, gente O meu pelo do buço Eu acho que o de vocês também deve ser assim Ele nasce assim, tá vendo? Aí ele fica penteado assim, ó Na hora que eu vou retirar O que é que eu faço? Eu pego o algodão em disco E faço força assim, ó Eu faço assim, ó Pra ficar retinho E puxo assim pra cima Por quê? Porque eu puxo pelo lado ao contrário do pelo Porque eu acho que fica mais fácil pra retirar Quando eu faço assim pra retirar Às vezes ficam uns pelinhos aqui, tá vendo? E o que é que eu faço? Eu pego o próprio algodão que eu já tô usando Viro ao contrário E faço movimentos circulares E rapidinho os pelinhos que ficam aqui Soltam muito rápido Isso que me impressionou Por quê, gente? O creme depilatório Não sei se vocês sabem Se é a primeira vez que vocês vão usar Mas ele não pode ser reaplicado Se você reaplicar ele Vamos supor, você passou Deixou 10 minutos e tirou Ainda ficou alguns pelos Se você quiser reaplicar ele Ele fala que não pode E eu já testei uma vez Gente, me deu ferida Não pode mesmo reaplicar Tem que esperar 15 dias Pra você conseguir passar o creme de novo Se não te dá ferida Por isso que você tem que conseguir tirar Todos os pelos na primeira passada Porque você não pode reaplicar ele de novo por cima Então, essa é a dica que eu dou pra vocês Viu que o pelo não saiu? Faz movimentos circulares com algodão em disco O algodão em disco que eu indico pra vocês É uma das Aker e das da Baby Que são marcas que o algodão é mais macio A marca da Apollo tem uns negocinhos aqui Que machuca Então sempre compra algodão em disco lisinho Assim, olha Fica muito mais fácil pra vocês retirarem E pra utilizarem também até no próprio rosto Enfim, gente Depois que eu aplico, retiro tudo Eu pego um sabonete neutro O que eu uso é aquele da Granado de criança Vou deixar fotinho aqui pra vocês Aplico, é... Lavo todo o meu rosto com esse sabonete E simplesmente o rosto não fica vermelho Essa parte aqui do busto não fica vermelho O da Avon que eu usava Deixava isso tudo aqui vermelho E ficava assim Pelo menos o dia inteirinho dessa forma Entendeu? Então esse daqui é uma dica super baratinha Que eu queria dar pra vocês E como que eu uso Que dá super certo Queria muito que vocês testassem Na casa de vocês Tomara que vocês consigam comprar Dessa marca, gente Eu indico muito essa marca agora Pra todo mundo que eu conheço Aproveita e me segue lá No meu Instagram Que eu já tinha dado essa dica Por lá Mas eu queria vir aqui trazer pra vocês E dar essa dica super top Tá bom? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau!